Bom, rapaziada, mais um vídeo de guerra e eu quero falar pra vocês que hoje eu tô bem, eu dei uma boa farmada, uma boa não, acho que eu fiquei em 30 e poucos minutos farmando, ou 20, não lembro, mas eu dei uma farmadinha legal E eu quero falar pra vocês que lá na frente aconteceu alguma coisa, deu ruim, mas não foi hoje, eu tô falando, não foi eu Enfim, eu quero mostrar pra vocês alguns resultados do meu farms, que foi, eu fiz outro Gohan, vocês lembram que eu peguei já um Gohan mítico e já tinha outro, então eu já fiz outro Gohan E aqui eu fiz esse Ichigo Hollow Mask V2, não consegui fazer tudo porque não deu tempo, mas bom, vou fazer, só que hoje eu quero fazer o Goku Eu vou fazer outro Goku instinto superior porque eu vou focar numa fusão, tá ligado? Se bem, não, acho que eu vou focar na do Ichigo Eu vou focar na do Ichigo, por que na do Ichigo? Porque, bom, vai ser mais forte o Ichigo Gohan do que um Ichigo normal Eu já tenho esse Ichigo aqui e eu preciso desse, ah, dessa energia multiversal Cara, é só comprar, pronto, comprei, espero que não tenha caído no chão E vamos ver se eu consigo fazer, consegui fazer, tá bem GG Agora pra fazer outro Ichigo, depois vem esse daqui Nossa, eu tenho o Vasto Lord Ah, agora eu preciso dessa multiversal alguma coisa Eu acho que é a próxima, então é só comprar oito, tá ligado? Tá, vamos ver se foi, comprei oito Não, faltou duas Será que eu não tenho dinheiro? Ou foi agora? Ah, não, agora foi GG, fiz esse daqui, tipo Dangai Depois da Dangai vem esse daqui, qual é? Esse daqui é o Trishinkai, eu preciso desse True Bankai Tá, eu preciso desse, meu Deus do céu, é muito dinheiro, galera Pra fazer o Ichigo é muito difícil, galera É muito difícil fazer o Ichigo, sério Pronto, fiz aqui esse Ichigo E agora depois desse Ichigo vai vir esse, né? Nossa, mas é esse daqui coloridinho também? Ah, é coloridinho de boa Pronto, comprei aqui oito Vamos ver agora se vai ter esse Ichigo Ah, GG, fiz esse Ichigo E falta só esse True Bankai, que é da próxima Tá, a energia mais cara Nossa, já tô quase sem dinheiro Meu Deus, galera Tô ficando pobre Nossa, eu tô ficando pobre True Bankai Agora eu vou ter que juntar esse True Bankai Com o meu Gohan Pronto, pega aqui o Gohan E eu vou precisar do quê? Pra fazer esse Ichigo Gohan Nossa, mais oito Galera, eu acho que eu vou ter que usar um dinheiro Putz, eu vou ter que usar esse dinheiro aqui Pelo menos um, né? Tá, vamos lá Usar um e vamos comprar oito Tá, eu tô quase sem nada de dinheiro, rapaziada Comprei oito, eu acho que vai sobrar dois Não, deu certinho Uh, GG Fiz uma fusão mais forte do que a que eu já tenho E cara, já vou usar todo esse dinheiro aqui do Naruto Pra pelo menos guardar o... Nossa Essa daqui, um rank, ela tem muita coisa, rapaziada Tipo, muita coisa Então, inventaram a lota cheia Vamos ver a força 14 GG, moleque Nossa, vou aproveitar e já vou tentar lançar o meu Instinto Porque se eu lançar esse Instinto Eu também penso em fazer outra fusão Mas essa minha fusão aqui já é bem GG Ó, fiz o Super Saiyajin 1 Fiz o Super Saiyajin 2 já Fiz o Super Saiyajin God Caraca Deixa eu quebrar esse daqui Que eu achei que alguém ia me roubar Mas esse bicho vermelho aqui Tá, pra fazer o Blue como é Nossa, o Blue com esse... Cara, aí eu tenho esse... Nossa, eu vou ter Talvez seja bom, mano Só que eu acho que o Blue e talvez o Adão Seja mais forte, tá ligado? Tá, vamos ver aqui O Blue precisa dessa energia multiversal aqui Calma, pra fazer o Blue é essa energia multiversal mesmo? Deixa eu conferir É, essa energia multiversal mesmo Cara, é só eu fazer aqui E compro só uma, galera Vou comprar só uma Não vou ficar também gastando tudo, não Compro só uma Valt Valt, Valt, Valt Bora, ele não tá me respondendo Meu Deus, menino Me responde Ai, meu Deus Esse Valt Tá me agrindo, Crazy? Agora eu tô Se tem o direito Ah, mano Eu acho que tem o... Ele não machuca, velho No baú do Andy E aí, não quer fazer bater uma troca, não? Troca? O que você oferece? Ah, o que você precisa? Hum... Você tem... Tem que modo... Você tem o que de bom aí? Cara, eu posso te dar uma fusão Fusão? Qual? Saitama Gojo Eu quero Eu aceito Você quer ver um pelo Jiren? Aham Pode ser Então calma Deixa eu pegar rapidão? Uhum, pega o Jiren aí Ô, tá tendo reunião no meio Já peguei aqui o modo Cadê o Jiren? Pera, reunião no meio Ah, peguei rapidão aqui, ó Ó, já peguei Dá o Jiren Rápido, rápido, rápido Fasco Uh, GG Falei, justo e justo Você pegou Me devolve aí, você pegou Peguei, tá Foi mal Tá ali Beza Obrigado aí Tamo junto Não me rouba aí não, mano Beza Vou roubar não, cara Já vamos pro meio junto também Ah mesmo, ele tá aqui? Então É, vamos pro meio junto Calma aí Eu vou com outro modo, né, mano Pra não mostrar que eu tô com uma fusão legal, né Vamos lá? É Vem, vem, vem Reunião no meio Vambora Ok Vem, 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 vem Eu já até sei sobre o que é a reunião do meio, cara Você já sabe? Sim, eu tava Então, eu entrei aqui pra farmar E olha esse problemão aqui, velho Ah, mano, eu vi Então Eu vi isso aí Eu vi isso aí também Eu vi na hora Só que Você viu isso aqui? Não foi eu Eu entrei aqui Não foi você? Não, juro, juro, juro Juro por tudo Eu entrei Pra tirar a print do meu vídeo, a thumb E, bum Tava assim Mano, não é possível, velho Gabi slow, então É só a cara O quê? É só a cara Não tem mais mapa, olha o meio É só a cara, olha o meio Mano É só a cara, mano Eu juro pra você que não fui eu, Inê Bom Falte Mano, cara Literalmente, o E3 tava assim Não é possível, mano Se não foi nenhum de nós Quem foi? Então, se não foi você Se não foi o Valt Meu Deus Olha o modo do Valt Se não foi o Gabi slow A Ju Não foi você É, vai ser que Cara, será que Será que tem algum invasor, mano? Invasor? Isso aqui não foi É, porque as últimas pessoas que ficaram logadas no servidor Igual você falou Eu vi Eu tinha visto um bagulho Que foi o O Crazy, tá ligado? O Crazy, o Gabi slow e o Valt Mas eu não vi mais Eu não vi nada sobre a explosão Mas se não foi nenhum de vocês quatro Então quem foi? Cara, não foi eu E o pior é que eu tô falando muita verdade Vocês quatro, não, vocês três É, não foi eu Mano, eu acho que a gente tem um invasor no guerra, hein, galera Invasor? Sem meme, sério A gente tem um invasor No guerra, mano Alguém entrou e fez isso aqui Se não foi nenhum de nós Alguém entrou e fez isso aqui O cara fez, tipo Ô, babaca, mano Não, esse daqui é zoado, tá ligado? Porque não tem mais nem meio E ali era a minha base, ó Ah, era na tua base que explodiu? É, era aqui, ó Vem aqui, ó Eu tava usando isso daqui como base, ó Lembra que tinha uma escadinha e tudo? Nossa, então a pessoa te odeia, mano Então aqui Aqui era a minha base Mas algum de vocês tinha base aqui? Mano, eu ficava ali pertinho Porém não, era a base Não explodiu a base de nenhum de vocês fora do Crazy? Não, a minha base tá bem longe daqui Cara, a pessoa te odeia, então, Crazy Então Mano, eu não fiz nada pra ninguém explodir a minha base Porque literalmente era aqui, ó Era aqui Tinha crafting table Era aqui mesmo? Olha aqui, ó Meu enderchat aqui É, e destruiu literalmente aqui, mano Ele pegou a reta inteira e destruiu tudo aqui Pra ter certeza que você não tinha nenhuma base, mano A pessoa destruiu tudo Destruiu pra baixo Destruiu pro lado Caraca, mano Mas olha o estrago do mapa Mano, o invasor te odeia, velho Agora sim é um mapa de guerra, hein Mas meu Deus É, agora sim é um mapa de guerra Mas a pessoa te odeia, mano Mas o que que eu fiz? Eu não sei, velho Não sei o que tu fez pra essa pessoa, não Mas a pessoa te odeia, mano Eu vou puxar pelo... Eu vou puxar pelo negócio do servidor Pra gente descobrir o Nick Aí eu te falo o Nick Você vê se você conhece Pode ser Tá, calma aí Vou puxar aqui Olha, sem ser a gente que entrou no servidor Porque ali tá Tauan entrou Gabislaw entrou Valt entrou E um cara chamado Darkness Killer Entrou Darkness Killer? Darkness? Nunca nem ouvi falar, cara Nunca conheço Nem eu, cara Nunca ouvi falar isso aí Então E esse cara, ele ficou tipo... Eu acho que alguns minutos no servidor, cara Porque ele entrou bem cedo até Cedo? Aham, ele ficou algumas horas no servidor Ele entrou de ver se é tipo, sei lá Oito horas da manhã E pelo que parece aqui Ele ficou até meio dia Nossa Mano O cara ficou livre Tem até o ID dele aqui Se você quiser ver, você conhece? Pior que eu não sei quem é não Nunca vi Mas então Quando eu entrei pra tirar a minha print Já tava desse jeito É isso aí É isso aí o ID dele de player Nossa Tem até esse ID dele aí, véi O nome dele é assim, ó Se não foi nenhum de vocês aí Que eu falei o nome nenhum Tauan Foi ele? Então foi ele Se não foi... Eu não acho motivo do Tauan destruir sua base Também acho que não Porque o Tauan destruiria a minha base E se fosse só a minha base, tudo bem Mas olha isso daqui Olha o meio É, então Eu acho que a pessoa que fez isso Foi realmente pra zoar, tá ligado? Pra tipo acabar Não sobrar mais nada É Não sei, cara Porque a pessoa que fez isso aí Poderia ter destruído minha... Calma aí, deixa eu ver Ah, pior que nem eu sei onde fica minhas coisas Eu ia falar, mano A pessoa que fez isso aí Poderia ter destruído minhas coisas Mas parece que tá tipo... Pelo menos fez só o meu Mano, tá intocável Foi só o seu Tá intocável as coisas pra cá Porque tipo Eu tinha feito uma mini base Onde eu me esqueci Onde aquela era Mas tipo, ela era nessa reta aqui, tá ligado? Por aqui, mano E não tem nada destruído por aqui É só na minha base É, é E não tem nada destruído por aqui, cara Esse cara odeia o Crazy Isso, isso, isso É, basicamente Eu acho que a pessoa te odeia, mano Eu tô sendo caçado, velho Não fiz isso É nada Você tá sendo caçado dessa vez, né? Só por mim, velho Deixa eu ver um negócio Calma aí Que teve um canto aqui Onde eu tava usando o Wendershast Se essa pessoa destruiu o Wendershast Significa que tipo, mano Ela também não... Não vai muito com a minha cara É, não vai muito com a minha cara Mas se ela nem mexeu no Wendershast, cara Significa que o problema é você mesmo, Crazy Nossa, mas eu não fiz Pior que literalmente dessa vez Eu não fiz nada Eu não sou o culpado de nada Ah, mas... Olha, cara Mano, desculpa te informar Mas o Wendershast tá aqui É só eu, então Ah, o Wendershast tá aqui Ah, aí, ó O problema aí Ó, um Wendershast tá aqui Deixa eu ver se o outro também tá O outro também tá, cara Os dois tão em tá Então só na onde tava o meu Onde tava a minha base Minhas coisas Só na onde Só na onde Só na onde Só nas suas coisas Nossa Ainda bem que eu não coloquei no baú ali Que eu tava pensando Em colocar as minhas Shulkers no baú Nossa A pessoa destruiu tudo Tudo, tudo Deixou pra trás nada E tipo Aonde eu tô Que, oxe Ganhei um primeiro portão Tinha um portão dropado Onde eu tava Portão? É Que bizarro, cara Caraca Será que tem modos dropados Pra ir escondido, mano? Não sei Mas... Pensou que tem modo Rimuru aí dropado? Agora eu tô tentando O que será que esse maninho Tá pensando Se for ele? Mano, eu acho que a pessoa Que fez isso Pode ser que te odeie, mano Mas definitivamente é um invasor Porque esse não é nenhum de nós E eu mandei o nick aí E vocês, tipo E não foi vocês Então é essa pessoa, mano Só sei que o cara odeia muito o Crazy Nossa E aí, maninho Não foi meu dizer não, velho Não sou tão gente boa, cara Cara, eu acho que ele te odeia muito, velho Sem... Sem precedentes, mano Eu tenho certeza O cara destruiu só a minha base, velho O cara destruiu só Mano, o cara destruiu exclusivamente Só a tua base, cara Não tem nada destruído Mais nada, nada Você vê o Chapman de Avanita inteiro O cara... Ele entrou no servidor Porque não tem TNT aqui Ele entrou no servidor Ele farmou o TNT E ele usou tudo Depois de destruir sua base E saiu E saiu Depois de destruir sua base Nossa, cara Incrível, velho Parabéns, tu tem um inimigo Ele é o invasor do mapa Pô, mano Cara, isso aqui é incrível Eu tô mal triste Eu não fiz nada, velho Nada de vocês foi destruído Nenhum... Nenhum Winder Shad Mas o que é isso? É a primeira vez que acontece Não nada É a primeira vez que alguém Entra no guerra Pra... Literalmente alguém de fora Entra no guerra E destruir a base de uma pessoa Nossa Isso nunca aconteceu antes, cara Aí, gente Crazy Miss Será que tá sendo odiado? E olha que eu gravo guerra Há muito tempo, velho Isso não aconteceu até hoje, mano Então, né, mano Caraca, que bizarro, velho Tipo, nunca entraram nem pra destruir minha base Nem do trunk que roubava Nem de contato da pessoa Entraram exclusivamente Essa vez pra destruir a sua E o cara gastou um baita de um tempo Que você for parar pra ver Ele ficou umas três horas No servidor Porque eu tô ganhando aqui Então, o cara ficou três horas Pra descontar toda a raiva em mim Legal, GG E ele fez um monte de TNT Explodiu exclusivamente a tua base GG, mano Aí, ó Ganhei mais um inimigo, né? Ô, que maravilha, mano Cara, eu não sei... Mais uma coleção Eu já falei Mano, eu não sei o que tu fez de ruim, velho Mas essa pessoa te odeia Então, e eu já falei Eu tenho mil e sete motivos pra me amar E, tipo, os caras tão destruindo minha base Eu não sei, cara Eu não sei, sinceramente, mano Eu queria saber o motivo E eu queria muito que esse aqui fosse, tipo Sei lá, uma trollagem E saísse o Tauan do buraco Falar assim Ah, fui eu que destruí, tá ligado? Tipo, só pra gente É só um problema menos, né? É, é só um problema menos Só pra, tipo, a gente Mano, é o Tauan Foca ele aí e se vira com ele Mas agora é uma pessoa que você nem conhece Então, caraca Que problema, mano Ah, você vai ter que dar um jeito De proteger tua base desse caramba, mano Nossa, velho Tá Porque Tipo Porque agora, tipo Tipo, off-guerra, tá ligado? Você nem está focado em guerra nem nada Mas agora, falando sério, velho Se você fizer uma base secreta O cara vai destruir Será? Óbvio Se ele sabia onde era tua base, idiota Ele vê teu vídeo Putz, é verdade Agora você tem um ponto Eu não sabia onde era tua base Eu não mostrei tua base no meu vídeo Eu nem andei pra cá Então, se ele sabia onde era tua base Ele vê teu vídeo Ele foi lá, viu teu vídeo E eu mostrei só no finalzinho do meu vídeo Tipo, eu tô ficando por Eu ainda falei Tô ficando por aqui Que é mais fácil pra eu fazer o crafting Enxergar o meio Então, ele viu teu vídeo inteiro E explodiu tudo, velho Explodiu tanto o meio Ele é muito teu fã, então Acho que é hater Ou ele é muito teu hater Um dos dois Ou ele te odeia muito Ou ele será, mano Não sei, velho Mas ele sim Mas ele destruiu inteiramente A sua base toda, velho Toda Nossa, velho Caraca Bom, galera É isso, mano Eu só queria conversar sobre isso Queria perguntar se foi algum de vocês Mas já que não foi Cara, restou o Tauan Mas eu acho que o Tauan Não faria isso com o Crazy Eu também acho que não Tauan é meu amigo, pô E além do Márcio Ele foi minha dupla Nos últimos guerras Então, você pode tentar Perguntar pra ele aí Se foi ele Mas eu acho que não foi ele não, cara É, eu vou ter que falar Mas eu também acho que não Acho que foi esse invasor aí Que bizarro, cara Pela primeira vez o invasor Ah, você sabe Sabe qual a parte legal disso? É que geralmente O pessoal faz uns bagulho desse E é tipo fake Nossa, tipo, é true real mesmo E o pior que é mesmo, tá ligado É, porque ninguém ia querer Que o mapa fosse destruído assim, mano A gente já tinha até combinado Vai destruir base de alguém Destrói enquanto o cara estiver gravando Só que aí, mano Atrapalha até o PVP Atrapalha tudo É Então, o cara só entrou E acabou com tudo aqui, velho Então Agora eu tô mal triste, mano Tu me sentiu ocupado, velho Eu não sei o que tu fez pra essa pessoa, Crazy Mas eu acho que ela te odeia, mano E o complicado é que é Mine Bad Rock Então, cara Isso vai ser mais difícil ainda, mano Porque não tem como banir a pessoa Então você vai ter que se proteger É Agora é eu Contra os participantes do guerra E contra o Manin invasor É, e o pior Que GG É, reclama com quem vazou o IP E esse cara acabou descobrindo Aí, tropa Quem vazou o IP, mano Tá muito lascado Vai se ver com a tropa do Crazy Reclama com essa pessoa aí Que é eu e mais eu É, você e você Contra o mundo agora, eu acho Porque até a pessoa Patrícia e sua base Tá entrando Bom, eu vou indo embora, velho Só queria perguntar sobre isso Tá É nóis Tamo junto aí, galera Boa sorte aí, mano Com seu novo inimigo Dessa vez teu inimigo Não tá nem no guerra Então, agora eu vou ter que Ter confrontos internos E externos, né, mano Exato Boa sorte Nossa Se eu vou fazer uma base Esconde ela Tipo, até do vídeo Você vai ver Eu vou esconder uma base tão bem, velho Agora vai ser por honra Que eu vou fazer uma base Nossa Esconde lá do vídeo, mano É a melhor coisa que você poderia fazer, cara Esconde coordenada Entra no F1, sei lá Caraca, galera Bom, e agora que eu parei pra pensar Foi realmente só na minha base Eu já tinha visto Eu entrei pra fazer a minha print E já tava desse jeito Porque, tipo Pra quem acompanha o canal Sabe que minhas thumbs São de prints, tá ligado E eu entrei pra fazer a print Do meu vídeo E já tava desse jeito, cara Agora que eu parei Que os meninos falou Pode ser muito real A pessoa Só não gosta de mim, velho Cara, mas é triste, mano Que merda será que eu fiz, velho Eu não lembro de eu ter feito nada Bom, eu vou ter um plano agora E esse meu plano vai ser o quê? Subi lá em cima Pegar a Shulkers E, bom É... Em busca de... Abrir minhas lucks Eu ainda não abri E eu tô curioso Cara, alguém também tá aqui em cima? Legal, achei uma base secreta Oh! Várias Shulkers Vou roubar duas Essa é a minha Essa é a minha Não, duas vermelhas não Vou pegar a verde Uma vai ser pra modo E a outra vai ser pra outra coisa GG, galera Mas parando pra pensar Isso é muito esquisito, cara Isso é muito esquisito Porque eu sou uma pessoa muito tranquila, mano Não sei se teria motivos De alguém ter tanta raiva assim de mim É, o PVP já tá on Ao ponto de... Sei lá Guarda aqui Vou ter que guardar esses modos aqui, galera Tudo aqui, ó E eu tenho que tomar cuidado Pra não ir de vala também Porque como o PVP já tá on Eu tenho que pegar a outra espada, mano Porque eu tô vendo que o Inet Tá usando uma espada um pouco mais forte Eu tenho essas quatro Lux World Eu vou tentar pegar uma espada Um pouco mais forte Minha só dá 10 de dano Legal, peguei uma charla Que não dá pra enxergar nada Peguei uma ruimzona E vamos ver o que mais eu pego Essa daqui talvez é boa Deixa eu ver aqui Dano 13 É o vault Tá, deixa ele aí Tá, esse maninho é meio maluco 10 de dano Opa, e é crazy? Que susto, doido E aí? Mano, então Aconteceram coisas Então, coisa Aconteceram coisas Mano, me caçaram Depois daquela discussão, velho Sério? Perdeu o modo, né? Não, tipo assim Mas só que, cara Eu guardei o modo do Saitama no baú Minha sorte Ai, meu Deus Nossa, eu achei que alguém Já tava explodindo aqui, velho A mim também, cara Mas foi creeper Relaxa Nossa É que hoje agora, pô Agora o Crazy Tá maluco, né, velho É, mano Explodiu a tua base, cara, ali Também achei muito vacilo, velho Do cara, ainda mais Nem tava no guerra, velho Mais complicado ainda Não, né, mano E, cara, mano É o seguinte Eu não citei lá, cara Porque, tipo, se eu não queria Atrapalhar ninguém Mas, tipo, mano Acho que eu sei quem foi Quem? Cara, sabe que o Ine não citou, cara Estou tal amplo Ele citou uma pessoa Que ele não falou direito O Rinus É o Rinus, exatamente Mas você acha que foi o Rinus? Cara, eu não falei Ó, eu tava falando com ele hoje Direito Mano, o cara tá muito sumido Do guerra Mas Eu acho Ontem Então, posso dar minha opinião? Eu acho que não foi nenhum da gente Porque a gente tinha feito Combinado que se for destruir base Pra destruir gravando, tá ligado? Isso Olha só Pode ser que o invasor Chega a ser, sei lá Um desconhecido Ou, sei lá, seja alguém Uma coisa diferente Só pra esconder Ah, eu acho que não, hein Porque Tem o ID ali Senão ia ser o ID igual De alguém de nós Entregado? Um de nós É, realmente esse ponto Ou seja Por isso, essa pessoa te odeia muito Então, porque o nosso ID Todo mundo já sabe Você sabe qual é o meu ID Eu sei qual é o seu ID E aquele ID é diferente Do de todo mundo O ID dele É, realmente Eu não preciso desse ponto Então Senão A gente descobriria só pelo ID Mas é um ID totalmente novo Uma pessoa que Entrou pela primeira vez na guerra Entrou Destruiu a minha base E provavelmente Foi embora O cara só entrou Pra destruir a base Então, o que foi isso? Nossa É, Valt O cara entrou e vazou Mas, ó, credo Pode fazer um favor aí, rapidão Me mata aqui Pra quê? É que o meu stand bugou Tá preso em mim O meu stand Vai, pode ir Você tá com moda? Vai demais Não, tô sem moda Vai Mais um, mais um Cara, mas como você não tá tomando dano, então? É, tipo, o moda fica com os efeitos Quando eu tiro Ah, então você tá com moda, né, véi Ah, é Obrigado É nóis Não saiu ainda Ficou Mas valeu aí Bom, sei lá o que tá acontecendo Eu acho que eu vou um pouco pra guerra Já que já tá todo mundo me caçando, né, mano? Eu quero testar esse modo Eu vi que as pessoas estão com algumas fusões O Valt tava com uma fusão legal, mano Ele tava com uma fusão E ele provavelmente entregou pro Inei E o Inei tá com duas fusões agora Cara, eu tenho que achar Gabislow Gabislow tinha fusão Ou até mesmo o Inei Quero achar pessoas Mas é que o meu medo é que agora o Inei vai ter duas fusões Então quando ele estiver prestes a morrer O que ele vai fazer? Ele vai ativar a fusão dele por cima, tá ligado? Seria praticamente isso E... Bom, na real... Ah, sei lá Tô... Tô nem aí Será que tem alguém ali em cima? Eu lembro que tinha alguém ali em cima Só que eu não quero gastar a Enderpeel à toa Essas minhas Enderpeel Mas pra... Caso de emergência, tá ligado? Se a pessoa equipar um modo por cima Eu uso a minha Enderpeel Mano, pior que tem muita verdade Beleza, ainda saiu Chamei o Gabi pra PVP então, velho Ah, o Gabis falou que vai Então vou lá PVP com o Gabis Essa verdade gastou toda a minha armadura, galera Miserável Careca O cara me chamou de careca, mano Ah, ele já tá vindo bater Então vamos, então Vai, mandei um já Nossa, mas ele tá com um modo muito ridículo, se pá Não sei nem se vai compensar a luta contra ele Ele tá com um modo muito ruim, velho Tentar... Que modo ele tá... Ele tava sem fusão, velho Meu Deus Ah, cara, sabe o que eu vou fazer? Fazer meus modos Nossa, eu joguei T afora T eu acho tão útil pra PVP Vou tentar pegar de volta Peguei Cara Bom, todo mundo quer conversar comigo Vou mandar ele vir pra cá Meu Deus, Gabis falou Tá sem modo? Olha, eu tô... Ah, você... Oh, você tá com o Zeus da man? Com o Zeus, velho Quer bater essa troca? Bora, mano Eu não vou dar isso pra nada mesmo Você quer trocar pelo quê? Sabe? Mano, não sei se faz sentido Porque ele me ajudou quase... Ele me ajudou entre aspas Eu dei uma fusão pra ele por um direm Meu modo era 40 mil vezes pior que o dele Então, cara, mas eu suspeito bastante Não, o modo dele era pior na real Porque eu dei uma fusão e ele me deu um direm, mano Você tem noção disso? É, mano Bem complicado, velho Mas eu realmente suspeito o Valt, mano Caraca, o Valt, mano Eu nunca imaginei que poderia ser o Valt, velho Não sei se é ele, né? Eu não tô afirmando com certeza Mas é um suspeito meu, tá ligado? Pode ser um suspeito? Então você acha que não tem nada de invasor, não? Bom, talvez tenha sido invasor Como o Inedice tem aquele carinha lá Mas talvez possa ser um amigo do Valt Alguma coisa, eu não sei Você acha que... É, então Sabe por quê? Porque a gente viu na log E na log tem o ID O ID desse cara não é nenhum de nossos Porque senão a gente saberia pelo ID, tá ligado? É o ID totalmente novo O desse maninho É um cara que, tipo, entrou agora no guerra Primeira vez e tal Mas já pensou se alguém chamou Dessa pessoa nova, esse invasor Apenas pra destruir a minha base E depois, tipo, zarpa? Mano, pode ser uma hipótese Mas, sinceramente, cara Se não fui eu Eu suspeito muito o Valt Porque eu acho que o Tauan não faria isso O Ined também, com certeza, não É, também acho que nenhum dos dois É, porque o Tauan... Uh, eu peguei um tirinho Tudo que eu mais precisava Então, porque o Tauan É... O Tauan, ele... Foi minha dupla nos últimos dois guerras E, pô, não tem nenhum porquê Ele ter feito isso, tá ligado? O Tauan... Não sei se ele pegou uma raiva De ter sido minha dupla, tá ligado? Mas... Acho que não, velho É, eu também acho que é bem provável Isso acontecer Mas eu não sei, cara Pra mandar bem a realzinha Eu... Não sei, mano Mas pode ser, cara Você acha que, tipo, foi alguém que Pediu pra essa pessoa entrar Só pra destruir a minha base? Cara, é uma hipótese Mas agora a gente tem que esperar, né? Pra ver se essa pessoa vai voltar ou não Então, é... Ô, falando nisso Você tem um direm? Mano Pior que eu não tenho, velho Eu tô praticamente sem modo, velho Sério? Sim, mano Eu preciso só de um direm Você acredita? Meu Deus, mano É, se eu tivesse um direm agora, mano Bom Ah, mas é isso, Gabuslo Muito obrigado aí pra avisar, tá ligado? É isso, mano Só vim alertar aqui, mano Que é o meu suspeito, tá ligado? Aham Não, de boa E, bom Qualquer coisa Se você precisar também Venha falar comigo Porque, bom Pelo que eu percebi Essa pessoa não gosta de mim Beleza Entendeu? Mas é isso, Gabuslo Eu tenho que fazer minhas coisinhas aqui E eu tô com um pouquinho de pressa Porque eu tive uma baita ideia agora, mano Beleza, mano Vai lá, então Valeu Valeu Galera Agora o Gabuslo tentou jogar O Valt contra eu Pensa comigo E o Valt tentou jogar o Rhinos contra eu Será que tá todo mundo Tentando jogar um contra o outro Pra cima de mim? Será que, tipo É a estratégia dos caras Eu ficar contra todo mundo? Cara Que bizarro Eu tenho que comprar Essa energia multiversal beta Meu Deus, mano Caraca Mano É a primeira vez Que aconteceu isso Na história do Guerra, cara E, tipo Logo comigo Tá Pelo menos eu fiz um ouro aqui E eu já vou ver Pra fazer o granular É, porque Vai faltar só o Gas Tá ligado? Nossa, mas eu vou precisar de Então, né, galera Eu vou precisar Na real Eu já vou fazer o Gas Tá ligado? Eu vou ficar precisando Só de mais dois Jiren, mano Se eu tiver dois Jiren Vai ser bem Dois Jiren não Um Jiren, né? Ó, fiz o granular Agora eu já vou fazer o Gas Tá ligado? O Gas Eu preciso dessa mesma energia Cara, o bom que é bem de boa Fazer esses modos Assim que eu conseguir Só mais É um Jiren Eu acho que é só mais um Jiren Mas se eu conseguir Só mais um Jiren, galera Eu já vou ter o universo De Dragon Ball Porque aqui já tá tendo A fininha, tá ligado? E eu acho que eu consigo Ele amanhã E, tipo Aqui vai ter o muro Não, aqui vai ter o granular Eu vou precisar só de mais um Jiren Literalmente Mais um Jiren Bem GG Deixa eu ver aqui Pra fazer o muro mesmo Tá, precisa dessa outra Energia Galera, vamos fazer aqui Agora o muro Nossa, depois eu vou fazer Muito isso daqui O herói de escudo Só pra testar Não, já vou fazer agora Só pra testar, galera Fiquei confuso Não, quero saber Desse escudo aqui Será que é bom? Já que ele vai dar Uma defesa mesmo? E, tipo O herói de escudo É um dos meus animes favoritos Oh! Haki é nice, galera Haki Eu sei que é a melhor armadura Haki é nice Deixa eu ver aqui Pra fazer mais a Haki Nossa Nossa, eu vou fazer Eu vou fazer Haki, galera Haki é nice Eu vi isso daí Da update da Adon Deixa eu ver Então, o Haki é muito nice, galera Vamos pegar e comprar mais oito Caraca, velho Eu tinha esquecido do Haki Ele vai ser melhor Do que o herói de escudo Já era Tem o último Haki, galera Aí se liga Eu fico com armadura full Só de ter o Haki Mas eu acho que eu não sei usar o Haki Então, eu não sei usar o Haki, galera Ah, será que o Haki Ah, tá pra proteção contra fuga, velho É, proteção contra fuga Por isso que eu ainda não posso usar o Haki, velho Caraca, entendi Mas o Haki é nice, velho Pelo menos é armadura horrível Bom, já vamos fazer logo, então O maldito aqui Bom, já tem aqui o Moro Falta fazer o Granular, né Pronto, fiz o Granular, galera Caraca, que tristeza Bom, já tenho mais um modo Depois eu guardo esse daqui Em off, galera Eu vou testar essa fusão Pra ver se ela é forte Qualquer coisa eu faço Outro Gohan Ou essa daqui Pra ver qual é melhor pra eu fazer O Adão, cego, instinto superior Ou o Zeus Adaman Na real deve ter mais de Zeus, né Vamos ver Fusão de Zeus Não, só tem essa daqui É, pode ser bem GG Na real, galera Eu vou testar pra ver qual é melhor Não é nem essas duas, mano Vai ser essa daqui Ou essa daqui O Adão, cego, instinto superior Ou Kim Shin Hang Instinto superior Eu vou ver qual deve ser a mais forte Bom, agora eu vou ter que farmar muito E fazer uma base secreta Eu vou fazer por honra